Oi gente, tudo bem? Olha, esse modelo de ecoberg aqui, ó. O que vocês acham? É um ecobergzinha, tá? É só que essa aqui ela tem um cordão tipo puxa saco de mochila, tá vendo? Eu botei uns trecinhos assim pra poder não passar pelo buraco. Então aqui, ó, essas bolinhas, você tem elas bastante coloridas. Então aqui, ó. Tá? Aí você pode fechar a bolsa e ir com a alcinha, tá bom? Você pode fazer ela com a alcinha menor. Eu fiz esse tamanho que é pra poder caber no braço. E ela é grande, tá? Eu vou começar a montar ela aqui pra vocês. Eu montei essa partezinha aqui, adiantei, ó. Coloquei as duas, os dois cordões, são 70 centímetros cada. E costurei aqui. Esse processo desse acabamento aqui, ele é só igual aquele primeiro vídeo nosso, da mochila, lembra? É porque eu tava no vídeo fazendo. Ele teve uma ligação, interrompeu o vídeo. Aí não tem como eu fazer de novo, ó. Então esse cordão, ele é colocado assim, ó. Você faz isso aqui primeiro. Bota o cordão. Depois do cordão, aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bota o cordão aqui. Pera aí que a câmera tá ficando cega, ó. Aqui. Bota aqui e faz isso. Aí você vai e costura aqui, ó. Tá? Eu já fiz essa parte. Botei os dois cordões. Agora eu vou colocar na parte de trás, o cordão. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho saco pra tá colocando o cordão depois que faz a peça não, mas de jeito maneiro. Eu vou pegar uma peça aqui, ó. Vou pegar uma e vou levar lá pro outro lado. Qual foi a que desceu? Foi essa. Então eu vou amarrar aqui, ó. Eu não quero esse cordão de 70 centímetros porque eu não quero o cordão grande demais, não. Senão vai ficar muito grande pra essa bolsa. E esse outro, e esse outro cordão é daqui. Então esse aqui vem pra cá e eu vou amarrar aqui pra poder ele não andar, tá vendo? Eita, tu tá vendo nada que a câmera desfocou? Pera aí, ó. Olha aqui e vou amarrar aqui. Rapidinho isso aqui solta, tá? Tá vendo aqui? Então, aqui, depois do nó, o nó vai ficar no meio dos dois tecidos. Eu vou fazer isso aqui também, ó. Vou dobrar aqui, botar assim pra costurar aqui, tá? Então vamos nós. Aqui, ó. Aqui. E eu vou costurar próximo pra poder ficar um buraquinho pequeno, viu? Ó. Aqui é outro. E eu vou rodando, trazendo o cordão. Deixa eu ver se eu mostro aqui. A câmera não ajuda, meu pai? Eu sozinha, ó. Aqui. Aí eu vou passar esse aqui pra cá e vou trazer pra cá, ó. Quem já foi costurado, ela vai vir, ó. Entendeu, ó? Tá vendo aqui, ó? As duas bolinhas tá aqui fora. Eu vou dobrar, ó. Dobrei a ponte e passei pra cá de novo, ó. Tá vendo? Vai ficar esse acabamentozinho aqui bonitinho, ó. Deus me defenda montar a mochila naquele processo. Depois que você coloca as alças, Deus me defenda, ó. Aí você vai ver se tá correndo bem. Tá correndo? Tá correndo. Aí abre. Aí olha de novo, ó. Pra ter certeza. Ok? Abre. Então vamos lá. Eu vou abrir todinho porque eu vou botar agora a alça. A alça é assim, ó. Do avesso. Menino, é um trânsito medonho uma hora dessa só porque eu tô gravando. Misericórdia. Ó. Vou pegar aqui a alça. A alça pra essa bolsa aí, né? Eu marquei. Essa bolsa eu vou deixar na descrição do vídeo. Todas as medidas, tá? Mas ela aqui tem 50... 55. A alça, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer a minha marcaçãozinha aqui. Vou botar quatro dedos aqui. E vou costurar aqui. Oxi, como é que costura sem linha? Pai amado, a linha saiu. Pera aí. Glória. Deixa eu botar aqui. Pronto, botei. Aí aqui eu vou costurar a outra parte. Levanto a agulha. Levo a peça pra acolá. Né? Pra acolá, ó. Pra ali, né? Pra mais pra lá. E bota aqui também. Quatro dedinhos. Se você quiser marcar na régua, marca. Mas... Eu tô pra receber cliente aqui. Eu tô acelerando o vídeo. Ó. Aqui. E não vamos demorar no vídeo não, né? Porque a gente tem que produzir. Aqui. Já coloquei uma alça. Né? E eu esfarelado de linha aqui. Meu pai amado. Ó. Pronto. Uma alça. Agora eu vou colocar a outra. Aí como é que eu vou colocar a outra? A outra eu coloco assim. Pra ficar igualzinha. Desse mesmo jeitinho aqui. Passo o tecido pra debaixo da agulha. E vou fazer a marcação, ó. Aqui. Aí eu vou lá. Aqui tem uma alça. Que eu vou fazer aqui. Pra ficar igual. Abaixo a agulha. Costuro. Passo. Subo. Mesma posição da alça. Boto aqui. E venho pra cá. Pronto. Tira o excesso de linha. Gente, quem é novo aqui, curte nosso canal. Se inscreva, gente. Ativa o sininho, gente. Aquele sininho que faz uma zoadinha pra você. Tchim! A Andrea publicou mais um vídeo. Porque é novidade. Não sei se vocês já sabiam fazer essa. Mas aqui, como eu não tinha gravado essa bolsa ainda, pra mim vai ser novidade no nosso canal, tá? Então, ó. Coloquei as duas alças. Agora eu vou deixar manter do avesso mesmo. Que é pra poder eu costurar aqui, ó. Deixa o nosso joinha aí, ó. Na nossa... Na nossa página. Comente aí se você gostou ou não. Tá? Ó. Aí você vai só costurar agora pra fechar a bolsa. Gente, essa bolsa piscou, já fez. Pisca aí, meu povo, ó. Foi. Aqui, ó. Aí você vai aqui. Dobrar... Vai deixar assim juntinho, ó. Dá pra ver? Pera aí. Pronto. Ó. Deixa assim. Você overloca os dois panos primeiro, tá, gente? Eu overloquei e trouxe logo pra cá. Mostrando logo o processo de como é feito. Ó. As duas peças tá feitinhas. Tá aqui. Tá? Deixa eu ver se tem linha. Pra tirar. Pronto. Aí aqui é só desavessar. Aí eu desavecei, ó. Desavecei a peça. Né? Aqui. Deixa eu virar a câmera pra mostrar. Vala, a câmera quer mostrar o céu. Pera aí. Deixa eu me direitar aqui. Olha como ficou. Menino, ficou bonita essas meninas. Aí você vem e faz só isso aqui, ó. Pra fechar, ó. Fechou a bolsa. Se quiser dar um lacinho aqui, ó. Aí vamos tirar o nó, né? Que a gente tirou o nó. Vixe, tem uma cria me chamando. Oi, pai. Então é isso. Essa aqui é a nossa bolsinha. É cobergue com cordão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, gente, aí. Dá um joinha pra nós. Beijo no coração e até a próxima. Beijo.